Já tenho um projeto que se chama Necropsycho, de música eletrônica, de Psytrance, desde 2003. Já venho aí com três álbuns da minha carreira, lancei recentemente agora, dia 9 de fevereiro, terceiro e último, que se chama Esfera, e nesse meio tempo, vamos dizer assim, em 2018, que eu vim para o Pará, resolvi fazer essa homenagem sobre uma música regional, e aí me passaram o Brega, e fiz um estudo aí, nos dias que eu estava aqui, e aí eu encaixei essas músicas, a música do Bruni Trio, o Príncipe Negro, encaixou, ficou legal, e eu falei, bom, essa vai ser a homenagem, eu tenho amigos aqui, muita amizade, e foi sem pensar no que poderia vir, assim, simplesmente uma homenagem mesmo. Então eu fui agora para a Índia, eu estava em campanha do meu álbum também, do Esfera, e no meio do set eu falei, vou colocar, resolvi colocar, o Cosmic Spirit, se chama, na ilha de Goa, não é uma ilha, é a cidade de Goa, que vem proveniente, o estilo de música que eu toco vem de lá. Acabei indo para lá, na hora do set eu falei, porra, senti de colocar, porque eu faço ao vivo, devido a ser uma música autoral de outra pessoa, eu mantenho uma ética, né, que eu acho que muita gente deveria ter nesse meio, então eu nunca gravei essa música, realmente era ao vivo, e foi. E durante o evento teve, eu acho que os vídeos, e viralizou depois de uns 10 dias, né. Então eu estava dormindo na Índia, eu estava dormindo com o horário, é totalmente diferente daqui, nove horas para frente, acordei, um monte de mensagem, inclusive vocês, né, do jornal, e aí todo mundo ali, e isso o Brunitril entrou em contato comigo, eu também, porra, e acabei voltando da Índia, e conheci ele em São Paulo, e um irmãozão, assim, realmente, parece que foi algo muito conectado, estou louco para encontrar ele aqui, né, na terra, vamos ver. Não, aqui é muito rico e único, né, é uma cultura única, não existe, eu nunca vi no mundo, por onde já fui, e, assim, o Brasil ter a cultura do Pará que todo mundo deveria conhecer, que é uma coisa única, né, a comida, a música, é bem único mesmo, eu gosto muito, tenho muitas amizades aqui, e se tem um lugar, uau, eu acabo viajando, e falo para muitas pessoas, poxa, você tem que conhecer pelo menos uma vez na vida, é o Pará também, assim como eu sinto, então, é um lugar muito, é único, né.